Oi amoras, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Jaque Viana, faço pintura em tecido aqui neste canal e hoje a gente vai estar pintando essa princesa aqui. Essa é uma bonequinha extra, tá? Do professor Rogério. Professor Rogério, gente, tá lançando a portila de número 14. Na portila de número 14 vem 7 risco, custa 30 reais e essa aqui é a oitava bonequinha. Então, se você desejar trabalhar com as bonequinhas do professor Rogério entre em contato nesse WhatsApp que está aqui na tela, tá bom? Adquira a sua portila e não se esqueça de mencionar que você veio pelo canal da Jaque Viana, isso vai ajudar a gente ter mais bonequinhas pra pintar aqui junto com vocês, tá bom? A portila tá linda e se você for lá comprar sua portila vai estar nos ajudando também porque assim que vender uma certa quantidade, ela vai estar liberando mais dois riscos pra gente pintar aqui no canal e esses riscos serão também compartilhados com vocês. Então, esse risco vai estar no grupo do Telegram, tem na descrição do vídeo, tem o link lá pra você estar acessando e eu vou postar no grupo do WhatsApp também, tá? Vou postar no Facebook, é só você correr lá, pegar o seu risco, pintar comigo e não se esqueça, entre em contato com o professor, adquira a sua boneca porque essas bonecas vendem muito, gente, vendem muito. Quantas eu pinto, eu vendo tudo. Você não vai se esquecer de deixar também aquele like, deixar um comentário carinhoso pra mim, tá bom? E se puder compartilhar o vídeo dessa boneca e eu vou ficar muito agradecida. Oi, amoras! Vamos começar essa pintura, então? Gente, pra essa bonequinha linda aqui, ó, tá? Pra quem sempre pergunta aí, o tecido que eu tô utilizando hoje, tá? É o Santa Margarina. Eu vou começar fazendo aqui, gente, a parte de baixo dos bracinhos, tá? A cor que eu vou estar usando vai ser palha e vou sombrear com castanho claro, tá bom? Vou fazer uma pele bem clarinha, mas se você quiser tá usando o salmão bebê com castanho claro ou tá usando o jatobá pra sombrear, o jatobá é uma cor mais forte, então é só pegar com mais cuidado na hora de fazer o sombreamento, tá bom? Os pincéis que eu utilizo pra pintar as minhas bonequinhas, todos vocês já sabem, é lá da Flávia Artesan, uma loja onde envia pro país inteiro. Vou tá deixando o contato na descrição pra você entrar em contato e comprar. Lá tem um kitzinho com o meu nome que eu uso pra pintar as bonequinhas, tá? Que são aqueles pincéis da Tigre que vem lixado e aparado pela própria Flávia. Ele já vem prontinho pra você trabalhar e é o que eu gosto de utilizar na hora de pintar as minhas bonequinhas, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente vai preencher. Se você chegou agora, não vai se esquecer de deixar aquele like aí, tá bom? Isso vai ajudar no engajamento do vídeo, do canal, pra que tenha crescimento, tá? O canal tem passado aí por um processo difícil e eu preciso realmente do apoio de vocês pra gente continuar, tá bom? Poucas visualizações, pouquíssimos likes. Então, tem sido bem complicado manter o canal, por isso eu tô pedindo aí o apoio de vocês, que sem vocês esse canal não funciona. Então, você aí que gosta de me ver pintando, gosta das minhas dicas, das minhas videoaulas, vai dando like aí, vai compartilhando as suas redes sociais, deixa um comentário que ajuda muito, nem que seja pra dar um bom dia, tá? Ou uma boa noite. Ó, eu preenchi, tá? Tem que pôr, gente, bastante tinta, ó, fazer as bordas com muito carinho, tentando tampar o risco do carbono, eu risquei com carbono vermelho, tá? Então, vocês têm que se atentar a esses detalhes pra fazer um bom acabamento no seu trabalho, tá? Gente, esses bonecas vendem bastante, tá? E pra você ter um risco, assim, ó, bonito, no tamanho certinho que eu pinto aqui, adquira a porchila, tá? A gente, quando trabalha honestamente, começa honestamente, a evolução é nítida. Então, você precisa entender que, comprando a sua porchila, você vai estar fazendo tudo correto, não vai estar prejudicando ninguém, e eu garanto pra você, tá? Que seu trabalho vai evoluir, sim, além das aulas muito boas do professor Rogério, você vai ter o risco no tamanho certo, você não precisa ficar pedindo ajuda pras pessoas pra descobrir o tamanho do risco, tá bom? Então, vamos trabalhar de forma honesta aí pra ajudar a nossa categoria do artesanato aí, tá bom? Então, vamos lá, ó, com o cantinho do pincel, eu peguei um pouquinho do castanho claro, tá? Tem que ser bem pouquinho, e eu venho, ó, trabalhando com o canto do pincel, com o movimento circular, puxando essa tinta para baixo, ó. Repare que eu movimento o meu pincel rápido, porém, muitas vezes, pra criar esse degradê aqui, ó. Tá? Venho descendo pra ficar um degradê bem bonito. Pego mais um pouquinho, e eu vou vir aqui, ó, e eu vou adicionar aqui, por quê? Quem for pregar a saia, vai pregar daqui para baixo, então, a saia faria sombra no bracinho dela que está por trás. Por isso, colocamos um pouquinho de sombra, ó, sempre com o paninho perto, se pegar muita tinta, você limpa, ó. Trabalha bem pra ficar bem caprichado, vou pegar um pouquinho, pra eu me colocar nesse partezinha do braço que está saindo aqui por baixo, ó. Tá? Se por acaso, você ocorrer o risco de pegar muita tinta, muita cor de sombra, você pode voltar depois, ó, com um pouquinho do palha e refazer a iluminação aqui, ó, essa parte mais clarinha aqui. Tá bom? E aí, a gente vai colocar aqui, ó, bem aqui no meio, aquela curvinha do braço, tá? Por que que eu coloco bem aqui no parte central? A gente se baseia pela cintura dela, tá? Pra tá colocando essa partezinha. Vamos sombrear do outro lado, e novamente, tinta no canto do pincel, ó, trabalho a tinta usando o canto do pincel e vem descendo, ó. Aprenda a colocar tinta no canto do pincel, porque é maravilhoso. Você consegue colocar pouca tinta naqueles cantinhos que você precisa da profundidade, ó. O pincel, ele é a extensão do seu braço. Então, você precisa se adaptar com o pincel, tá? E no início é sempre difícil, gente. Quando eu comecei a pintar com esse pincel, eu achei que não daria conta. Hoje, eu não vivo sem eles. Eu já não consigo mais pintar com os de cabo duro. Então, assim, faça do seu pincel a extensão do seu braço, tá? Seja persistente. Se por acaso, no início, não estiver conseguindo, persista por mais tempo, até você se adaptar, tá? Tudo é questão de adaptação. Ó, agora, baseado nesse braço aqui, ó, a gente vai fazer, ó, mesma coisa, ó. Uma leve profundidade, ó, um pouquinho de tinta, ó, você coloca, tá? Esse braço aqui, ele tá aparecendo mais, ó. Certo? Agora, gente, ó, deixa eu só puxar um pouquinho pra cima aqui, ó, como se fosse um Vzinho, ó. Tá? Vou pegar um pouquinho do palha, ó, e vou iluminar as partes que eu quero que apareça mais gordinha. Ó. O espaço, ele é bem pequenininho de trabalhar. Tá? Vou reaçar aqui um pouquinho mais, ó. Tá? A gente vai fazer o preenchimento da parte do colo agora, do pescoço. Tá? Então, vamos lá. Vamos preencher com palha. Deixa eu só pegar mais um pouquinho de tinta. Gente, vocês vão me ouvir fungar aí, tá? Essa época, assim, gente, eu tô sempre resfriada. Então, não tem jeito. Vão me ouvir fungar aí, porque a imunidade aqui é meio baixa. Ó. Venho trabalhando, eu vou fazer todo o preenchimento. Esse tecido, ele suga um pouquinho a tinta. Então, tem que pôr bastante tinta. Faz o contorno aqui, ó, dessa florzinha que tá no cabelo, e abaixo do pescoço, ó, usando o canto do seu pincel. Continua com o mesmo pincel da linha 141 da Tigre, tá? Esse meu aqui, ele já tá muito gasto. E ele fica perfeito quando ele tá muito gasto, principalmente pra fazer as bordas. Ó, fiz o preenchimento. Vamos sombrear com castanho claro, tá? Então, eu vou sombrear, ó, abaixo do pescoço, ó, coloco a tinta com o canto do pincel, ó. Venho trabalhando essa tinta pra ela ficar mais suave, ó. Tá? Pego mais um pouquinho, venho do outro lado aqui, ó, do pescoço. Próximo da flor, nesse cantinho aqui, ó, em volta também e descendo. Essa parte eu vou sombrear um pouquinho mais, porque se o cabelo dela está caído aqui, ó, faria um pouco mais de sombra deste lado. Então, você coloca mais sombra, trabalha bem com o pincel pra criar aqui aquele degradê bem bonito da tonalidade da pele, fica uma sombra uniforme. Olha, quando secar, se por acaso você achar necessário voltar e retocar, volte e retoque a sombra. Tá? Ó, vou sombrear um pouquinho aqui, ó, abaixo do... Acima, na verdade, da blusa aqui, ó, da gola da blusa, né? Pra dar esse volume bem bonito aqui no ombro, tá? Aí, gente, no risco, ó, tem aquela parte do ossinho que a gente tem aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar, ó, vou dar aquela sombreadinha, ó, bem de leve. Se você quiser, é, acentuar seios, fica à vontade, mas eu não gosto muito, tá? Ó, vou trabalhar esse ossinho aqui, ó, com um pouquinho do palha, ó, eu volto, ó, dando uma ajuda aqui, uma reforçada na iluminação, ó. Tá? Aí, amoras, eu vou pegar mais um pouquinho de tinta, tá? Venho cá, aqui embaixo, ó. Como eu falei pra vocês, eu tô reforçando aqui. Por que que eu tô reforçando? Quando já dá uma secadinha, é melhor pra gente colocar, porque a tinta aparece mais, tá? ó, ó, vou reforçando aqui, porque esse lado aqui, ele vai ficar mais sombreado, ó. Tá? Como eu falei, aqui tá por cima. Ó, aqui, tem a parte aqui, ó, eu, do antebraço dela, tá? Eu vou sombrar só um pouquinho, coloquei até muito, vou limpar. Como se tivesse aqui, ó. Tá? Porque tá meio caidinho, né? O ombro tá um pouco caidinho. A manga, então, a gente coloca aqui só um pouquinho, pra dar uma profundidadezinha, ó. Se quiser trabalhar aqui, gente, ó, é... ó, forma oval aqui, ó, como se tivesse, é, projetando aqui, ó, os seios dela, mas eu não gosto muito de fazer, pra ser sincera com vocês. Então, eu foco mais só nessa parte aqui mesmo, ó, tem que trabalhar bem essa área, pra ficar bem bonito, tá? E aí, a gente tem a parte do cabelo, que está aqui por baixo, mas aí a gente tem o chapéu. Então, a gente já vai fazer a blusinha dela aqui, ó, tá? Pra depois a gente passar para os outros elementos. Pra blusa, eu vou estar usando uma cor assim, que eu não costumo usar muito, é o azul má, é uma cor bem forte. Se você não tiver, você pode estar usando aí um outro tom de azul, tá? Então, eu vou preencher aqui, ó. De azul. Ó, movimento bem o meu pincel, tá, gente? Pra, pra tinta entrar bem na trama do tecido, fica uma cor bem forte. Isso ajuda muito, dá aquela aparência bem bonita no trabalho. Tem gente que fala, nossa, sua boneca fica muito diferente, fica bem, a cor bem viva, tá? Então, é bastante tinta pra ficar bem preenchido. Se não ficar bem preenchido, fica meio falho, meio fosco. Então, a gente preenche, Eu falo que pintar essas bonequinhas, é bom você pintar com calma, com tempo. Elas merecem toda atenção. Quanto mais, é, devagarzinho você pinta, mais lindas elas ficam. Então, assim, enche os olhos dos clientes, né? Ó, vou trabalhar aqui. Movimento bem o meu pincel, ó, pra ficar bem preenchido. E pra dar uma sombreada, gente, eu vou usar um pouquinho do azul turquesa, ó. Azul turquesa, esse tom aqui de azul, pode ser azul cobalto, também, tá? São cores bem parecidas, o cobalto com o turquesa, ó. E eu vou vir aqui, vou colocar uma pequena sombra, abaixo da manga, pegando pouca tinta, com o canto do pincel. Porque eu não quero escurecer muito, esse é azul. Tá? Então, eu pego tinta com o canto do pincel, ó. Ó, com o cantinho, eu consigo colocar lá naquele babadinho da manga, da blusa aqui, ó, da gola, que eu vou estar pintando com outra cor depois. Ó, aqui abaixo da linha do cabelo, eu tô pegando quase nada de tinta, porque, esse azul turquesa, ele é um tonzinho forte, também. E muito bonito, tá? Ó, trabalho aqui, ó. Vou esfumar bem, pra ficar um degradê bem bonito. venho aqui, ó, abaixo dessa tarja que tem, da blusa, essa tarja serve como referência pra pregar o crochê, você vai pregar em cima dela. Tá? Tem pessoas que nem preenchem ela com tinta, eu gosto de preencher pra dar o acabamento bonitinho, mas eu não vou preencher com azul, porque a gente vai tá fazendo, colocando outra cor, tá? Ó, capricha. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui da manga, tá? Aí, essa parte da manga, é boa a gente pegar um tonzinho de azul mais claro, tá? Por quê? Porque a gente vai precisar de iluminar um pouco a parte da frente da blusa, pra que fica, pareça bufante, tá? Pra que dê volume. Então, eu peguei aqui, ó, o azul hortência, que é esse azulzinho aqui, claro, muito lindo, pode ser o azul bebê também, tá bom? Ó, e com o azul hortência, eu vou colocar nessa parte bem da frente aqui, ó. Coloca aqui também, ó, nessa borda, que tá por cima aqui, ó, dessa parte que a gente acabou de preencher. Aqui também, ó, eu coloco um pouco, é só você observar onde eu estou adicionando, tá? Feito isso, eu vou vir com a cor azul mar, ou, de repente, você queira usar o azul céu, ou outro tom de azul mais claro aí, ó. Venho jogando, ó, unindo aqui a junção, tá? Do azul mar com o azul hortência, tá? Aqui, ó, a gente vai colocar assim, ó, vou esfumar de um lado, e esfumo do outro, ó. Pra dar essa sombra bem aqui no meio. Ó, com tinta bem de um ladinho só do pincel, ó, eu venho aqui na parte de baixo, ó. Tá? Aqui vai ser a mesma coisa, ó, na parte de baixo, eu venho com a azul mar, tinta de um lado só, e vou fazendo esses cantinhos. Eu tô trabalhando com o pincel maior, mas você pode estar trabalhando com o pincelzinho menor. Aqui, ó, eu vou descer um pouquinho, ó, pra que vocês entendam, é quase como se tivesse uma bola aqui, tá? Aí, eu vou começar a sombrear, tá? Vou lá no azul turquesa, começo sombreando onde eu já sei que vai ter sombra. Então, aqui, ó, abaixo desse babadinho, com um pouquinho a tinta, sombreio, tá? Eu sei que nessa parte de baixo aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais escuro, então, já venho, já coloco uma sujeirinha. Aqui, ó, em cima do azul mar, ó, eu vou realçar, tá? Venho de cá, ó, mesma coisa, eu coloco, e aí, eu esfumo, pra não ficar essa marca muito evidente, ó. Trabalho, ó. Se precisar, se você achar necessário, pega um pouquinho mais, ó. Tá? Com um pouquinho desse azul, eu vou colocar aqui nessa parte de baixo, ó, mas de forma arredondada também, ó. Como eu falei, gente, é só você imaginar que aqui tem uma bola, tá? Facilita muito quando você faz assim. Você desce, ó, pra borda. Aqui nesse cantinho, ó, eu vou pegar tinta com o canto do pincel, você pode usar aí até o pincel filete, ó, e você vai colocar o tom mais escuro que você estiver usando aqui na blusa, ó. Isso aqui é uma profundidade de uma dobrinha, tá? Vou limpar bem o meu pincel, na verdade, eu vou lavar, tá? Vou pegar uma isca aí desse do azul hortência, coloco um pouco, limpo o pincel pra tirar o excesso, e eu venho esfumando nas bordas, ó, pra realçar. Tá? Essa manga bufante, quando você faz ela assim com calma, ela é mais demorada, mas fica tão bonito que compensa muito, tá? Você trabalhar esse efeito aqui, ó, na manga, tá? Aqui, se você quiser, pode vir com a sujeirinha de nada que tá no pincel, ó, e iluminar mais a parte central, tá? Certo? Agora, vamos pra outras, pra os babadinhos, né, que tem na blusa. Pra essas partes menores, eu vou tá trabalhando a cor cenoura, tá? Então, com cenoura, você vai escolher um pincel menor que você tiver, eu peguei o 4 da linha da Condor, 421, tá? Que é aquele pincel que a gente usa pra acabamento. Ó, eu vou preencher com cenoura, toda essa bordinha aqui descendo, ó. Gente, eu acho que fica muito linda essa combinação de cor, tá? O azul com laranja dá um destaque todo especial. Ó, coloquei. Antes que seque, eu vou pegar um pouquinho do palha, que já está aqui, né, que a gente tá usando na pele. Eu vou vir bem aqui, ó, palha, tá, gente? Bem nessa borda central aqui, ó, e eu vou iluminar só um pouquinho. Ó, com palha. Então, você coloca e vai passando o pincel assim, ó, pra quê? Esse palha, ele vai entrar no cenoura, que ainda tá úmido, e vai criar um tunzinho mais claro, tá? Voltado pro laranja. E dá um destaque todo especial, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente vai tá fazendo, ó, aqui tem uma dobrinha, tá aparecendo a parte de baixo, ó. Então, primeiro eu vou preencher a parte de cima aqui, do babadinho. aqui tem que ser com muita calma, porque o espaço, ela é bem pequena, ó. Tá? E aí, gente, com a cor, você pode escolher um tunho, mas aqui eu vou tá usando cerâmica. vou trocar de pincel, vou pegar o pincel 2, ou até mesmo o zerinho, tá? Se você não tiver a cerâmica, pode ser o caramelo, de repente. Tá, ó? Vou preencher esse cantinho aqui, coloca aqui em cima um pouquinho, e eu preencho aqui embaixo, tem um pequeno espaçozinho, que tá aparecendo. Feito isso, eu vou iluminar pra destacar uma cor da outra, tá? Vou pegar o palha, ó. Meu pincel, ele é bem pequenininho, ele tá bem velhinho. Ó. Vou iluminar com palha, a parte onde a gente colocou o cenoura, tá? o que vai realçar a parte de cima, tá? Se você colocar, não aparecer muito, e de repente você quer que aparece um pouquinho mais, quando secar, você volta e retoca, porque dessa forma, você já sabe onde você vai tá iluminando. Então, facilita muito, tá? Vamos lá. Com o pincel 4, eu vou tá pintando a parte aqui da gola, ó. Tá? Vou fazer, gente, essa pintura bem devagar. Se você não quiser me acompanhar, pode tá acelerando o vídeo aí. tá? Só clicar aí no configuração, tanto pra melhorar a imagem, né? Clica em avançar, coloca 720, que a imagem fica mais bonita, né? Pra gente poder tá vendo os detalhes, e tem como acelerar também o vídeo por aí. ó, vou preencher, tô usando cenoura pra preencher essa parte de cima, tá? Com um pouquinho do cerâmica, eu vou colocar aqui, ó, só próximo do cabelo. Aproveita que eu tô com cerâmica, a gente coloca aqui nessa parte de baixo também, ó, um pouquinho aqui na lateral, tá? Limpo bem o pincel, peguei o pincel 4, tá? Tô fazendo com o pincel 4 agora, ó, e eu vou trabalhar essas voltinhas, ó, pegando um pouquinho do areia, tá tudo úmido, ainda bem úmido, ó, um pouco do areia, e eu venho, ó, reforçando a iluminação dessas dobrinhas aqui, ó. Não vai pegar muito, gente, porque tá muito úmido, tá? O ideal é você pintar uma outra parte aqui, depois você volta aqui, antes que seque totalmente. Tem que tá úmido, mas não muito. Ó. Já posso voltar aqui nos outros, que já deu um tempinho, ó. Tá? Depois a gente volta, retoca, faça os detalhes. Vamos pintar essa parte aqui do chapéu? Eu vou passar um pouquinho de clareador, porque eu quero trabalhar com esse pincelzinho aqui, ele é bem macio, então eu vou passar um pouquinho de clareador, mas se você não quiser, não precisa tá passando, tá bom? Vamos começar da seguinte forma, eu vou pegar um pouquinho do palha, e eu vou fazer, eu chamo de luz molhada, tá? Eu venho com palha onde eu passei o clareador, que eu deixei úmido, e eu coloco esse palha bem aqui. Vocês já vão entender por que colocar esse clareador, e por que colocar o palha. ó, tá? Esse pincel aqui, gente, ele é o da Castelo C522, eu peguei ele só porque ele é maior, tá? E por isso, eu passei o clareador pra correr melhor a tinta, né? Passei o palha, antes que seque, eu vou vir de cá e de cá, tá? E vou fazer desta forma, um movimento de vai e vem, porque eu quero fazer uma iluminação molhada bem aqui nessa parte, ó. E eu venho trabalhando aqui, ó, pra não manchar, porque pode acabar secando, tá? Então, com a ajuda do clareador ou do diluente, você pode demorar um pouquinho mais, tá? Se você não tiver clareador ou diluente, pode pintar direto, aí só se atente pra não deixar a tinta secar e marcar. Ó, essa junção aqui, ó, não pode ficar muito marcada. Não esquece de deixar o pontinho de luz ali, ó, naquela parte. Aqui na união dos dois tons, tem que esfumar bem. Esfuma bastante pra ficar bem bonito, tá? Essa parte aqui, ela já vai ficar mais escurinha, né? Porque ela tá descendo aqui pra baixo, ó. Tá? Então, reparem que eu deixei um pequeno espaço aqui, pra mim tá adicionando um tom mais escuro. E aqui, no caso, eu tô usando cerâmica, mas você poderia tá usando o caramelo ou o marrom, de repente. Tá? Então, agora eu vou usar o cerâmica, pode ser o telha também, tá, gente? Quem tiver o telha pode aproveitar pra tá usando ele, ó. O cerâmica, você vai pegar pouco, bem pouquinho no cantinho do pincel. O cerâmica, gente, ele é um tonzinho muito forte, tá? Então, eu vou passar aqui, ó, nessa lateralzinha, porque a aba do chapéu tá por cima. Se tá por cima, eu tenho que realçar essa sombra lá de trás, né? E quando eu for pintar essa borda, eu preciso realçar a iluminação nessa parte aqui. ó, trabalho aqui, pode ser telha, cerâmica, caramelo, tijolo, tá? Um tom alaranjado que seja mais escuro do que o cenoura da mesma família. Ó, puxa assim a bordinha pra ficar aquele degradê bem bonito. Olha como esse ponto de luz molhada fica bonito, quase não deu pra vocês verem, né, gente? Pois é, então aqui, gente, eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel menor, tá? Porque a gente vai começar pintar aqui essa parte de baixo do chapéu. Bem aqui embaixo tem uma partezinha, tá? Então, eu vou começar na borda, eu vou colocar cenoura, coloco cenoura e puxo pra cima, ó. Atenção, porque aqui tem uma parte do cabelo, tá? Coloquei o cenoura, eu vou pegar, ó, tijolo, cerâmica, como eu já falei, vou colocar bem aqui embaixo, abaixo do brinco, ó, e eu puxo pra cima do cenoura. Venho aqui, ó, também com esse tonzinho mais escuro, e eu vou colocar aqui, ó, bem próximo do pescocinho, e eu puxo, tá? Essa aqui é uma parte do chapéu que tá bem aqui por baixo. Então, agora a gente vai fazer o cabelo, tá? Amoras, pra parte de dentro do cabelo aqui, ó, aqui tem cabelo, e aqui também tem cabelo, tá? Por baixo do rosto, por isso que a gente vai pintar primeiro, tá? Então, eu separei aqui, ó, siena, natural, fumê e sépia, tá? Vou pegar um pincel pequeno, tá? Vou começar com quatro, porque o espaço que eu vou preencher ali, ele é bem pequenininho, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho do siena com um pouquinho do sépia, os dois juntos no pincel, tá? E eu vou vir aqui, ó, por baixo aqui do cabelo, ó, bem aqui, ó, tá? Por baixo do cabelo, coloca ali, ó, venho aqui nesse cantinho também, repare que tem um cantinho, tá? É cabelo, mas vai ficar mais escuro, certo? Limpo o pincel, vou pegar com marfim, tá? Ó, com marfim, gente, eu vou vir aqui, ó, eu comecei a mexer lá em cima, então, aquela parte lá vai ficar escura, venho com marfim aqui, ó, no meio da mecha, essa mecha aqui, ela tá aparecendo um pouquinho, tá? Então, eu vou pegar novamente, sépia misturado com siena, depois eu pego um pouquinho de siena só, o siena puro, ele vai vir pra cima do, do, marfim, tá? Por quê? Porque ele é a cor intermediária, entre o sépia, que vai ser o mais escuro, e o marfim, que vai ser o mais claro, tá? Repare que ficou esse cantinho sem colocar tinta. Então, eu vou fazer a minha misturinha de novo no pincel, ó, agora eu pego um pouquinho lá de novo do marfim, do siena, ó, e eu vou jogando lá pra cima, ó, tá? Pra fazer a mechinha assim. Então, esses marfim que eu coloco no centro da mecha, é, vai ser a minha iluminação do cabelo. Meu ponto de luz aqui, ó, tá? E aqui eu trabalho sempre com o sépia misturado. Ó, eu misturo ele com um pouquinho, pego um pouquinho de um, pego um pouquinho do outro no pincel, pro sépia não ficar muito forte. Ó, e aqui, ó, eu escurei isso aqui por baixo, porque essa mecha que tá vindo aqui, ela tá por cima, tá? Venho aqui, ó, vou trabalhar aqui uma isca de nada de iluminação, mistura o sépia com o siena, ó, puxo com o pincelzinho de lado, puxo com o pincelzinho de lado, descendo, ó, tá? Ó, venho aqui, ó, abaixo da flor, misturando o sépia e siena, e preencho a mecha, ó, e assim a gente vai fazendo, tá? Repete muito, coloco lá o tom mais escuro, bem próximo do rosto, puxo pra cima da isquinha de siena, de sépia, que eu, marfim, gente, coloquei uma isca de marfim, ó, tá? Lembra sempre que essa parte aqui, ela está por baixo, então é natural que ela fica mais escura, tá bom? Tiro o excesso de tinta do pincel, e eu vou fazer essa mecha aqui, aí essa mecha aqui é a mesma coisa, ó, eu venho com marfim, pego os dois tons no pincel, próximo do rosto eu deixo mais escurinho, cuidado com o pescoço, eu venho sempre puxando de lado, gente, e movimento curto, tá? pinceladas curtas, ó, de lado, capricho aqui na lateral do rosto, com muita calma, então essa parte aqui, como ela está toda por baixo, ó, a gente faz primeiro, mas se você quiser fazer o rosto e depois fazer essa parte, também tá tudo bem, agora a gente vai fazer a pintura do rosto, tá? Do rosto, vou lavar o meu pincel aqui, ó, vou pegar um pouquinho do marfim, ó, não secou ainda, é bom fazer quando tá seco, mas eu já vou simular aqui, ó, uns fiozinhos de cabelo, pra mim fazer isso, eu pego tinta de um lado só do pincel, tá? E eu vou misturar o marfim com um pouquinho do siena, nessa parte aqui, ó, lembra que eu falei que aqui fica mais escuro, porque está por baixo? Se fica mais escuro, aqui embaixo eu não posso colocar o marfim puro, eu misturo, ó, e aí eu simulo os fiozinhos, aqui a mesma coisa, provavelmente não vai pegar, por quê? Porque tá tudo úmido ainda, é bom aguardar secar, pra vir fazendo, tá? Então, vamos pintar o rosto agora? Amor, agora a gente vai tá fazendo o preenchimento do rosto, então, eu peguei um pincelzinho maior aqui, esse aqui é o número 10 da linha da Tigre 141, tá? Mas não importa o pincel, é só pra preenchimento, preencher todo o rosto, deixando sem preencher boca, nariz e olhos, fazer somente em volta, preenchendo bem a fibra do tecido, pra não ficar pontinhos brancos. Eu vou fazer o meu aqui, você pausa o vídeo e faz o seu aí, nesse momento. Amoras, eu acabei me entertendo aqui, preencher o nariz, tá? Eu vou me arrepender, mas eu, quando eu vi, já tava preenchendo, aí não teve jeito, tá? Mas o ideal é deixar sem preencher, eu particularmente gosto de fazer assim. Mas vamos começar o sombreamento aqui, ó, eu vou pegar a tinta no canto do pincel, tá? Pode ser o pincel 6 ou o pincel 4. Venho aqui, ó, no canto da boca, coloco a tinta no cantinho, ó, e puxo, formando esse triangulozinho, tá? Pego mais tinta sempre no cantinho, ó, e eu venho do outro lado aqui, tá? Se pegar muita tinta, a gente limpa no paninho, ó, venho trabalhando aqui o cantinho da boca, sempre puxando pra baixo, ó, esfuma bastante pra ficar bem sutil essa sombra aqui, ó. Tá? Vamos jogar pra cima, né, pra boquinha dela ficar puxadinha dela pra cima. Trabalho aqui, ó, e aqui eu começo sombriando, ó, venho na parte de cima aqui, ó, vou adicionar um pouquinho nesse cantinho, bem pouquinho, tá, gente? Senão fica muito pesado. Ó, vou sombriar um pouco aqui também, sempre nessas partes onde a franjinha tem uma pequena abertura, tá? Venho de cá também, ó, aqui só com a sujeirinha do pincel eu já consigo ganhar um pouquinho de cor. Tá? Na lateral aqui, ó, na lateral do rosto, abaixo dessa mecha eu coloco, ó, e eu vou trabalhar muito bem essa tinta com a pincelada, ó, no formato de vírgula, repetindo várias vezes no mesmo local, até eu conseguir espalhar toda essa tinta. Na parte de baixo, ó, tem uma divisão aqui e tem a orelha ali, tá? Vamos fazer primeiro essa parte de baixo, eu já preenchi a orelha, porém, eu não sombriei ela ainda, tá? Vou sombrear só abaixo dessa mecha aqui, ó, sombrei abaixo da mecha, descendo, ó, tá? Venho aqui, ó, nessa partezinha aqui também, ó, vou colocar um pouco, vou trabalhar muito essa sombra aqui, ó, pra ficar bem bonita. Depois que eu trabalhei a sombra, gente, pra lá e pra cá, a gente tem que sombrear o nariz, a boca, tá? A boca não, gente, ó, eu vou vir aqui na pálpebra, ó, e eu vou marcar a pálpebra aqui, ó, você pega a tinta de um lado só do pincel, ó, e faz bem em cima do risco, ó, venho do outro lado, ó, a mesma coisa, ó, dou uma sombreadinha aqui, ó, em volta do olho, movimenta, ó, várias vezes, ó, gente, várias vezes, pra ficar um esfumado bem bonito, tá? Venho na lateral aqui, ó, do olho, ó, e na parte de baixo, adiciono um pouquinho de sombra, ó, faço esse movimento de vai e vem várias vezes, depois, essa parte aqui, eu puxo pra baixo, ó, tá? É como se a bochecha fosse um círculo. Aqui, ó, vou colocar mais um pouquinho, ó, e eu puxo para baixo, ó, descendo. De cá, a gente vai fazer a mesma coisa, ó, tinta de um lado só, eu vou colocar abaixo do olho e no cantinho, vou trabalhar, ó, bem essa tinta, depois eu pego mais um pouco e eu venho aqui nesse canto, ó. Ó, venho no canto sombreando pra baixo, ó. Justamente, ó, pra reforçar esse círculo da bochecha. Ó, posso deixar um pouquinho mais marcado. Tá? Qualquer coisa, ó, volta com palha. Se achar que ficou muito marcado, volta com palha, tá? Venho aqui, ó, no cantinho da orelha, vou sombrear lá em cima e na... na parte de baixo aqui um pouquinho, tá? Agora, a gente vai fazer o narizinho. Para o narizinho, pega um pincelzinho menor, que eu vou continuar com esse aqui, porque eu gosto de trabalhar com ele, tá? Mas eu tô pegando tinta somente no cantinho do pincel. Pra mim fazer isso aqui. Como eu consigo pegar pouquíssima tinta, eu posso usar o mesmo pincel. Se você conseguir também, não precisa nem trocar. Tá? Eu venho aqui, ó, nessa parte onde tem a pontinha do nariz mais evidenciada e tô sombreando abaixo dela, tá? Depois que eu sombrear abaixo dela, eu vou vir aqui em volta dessa narina aqui, ó. Vou sombrear, eu coloco o risco e eu esfumo para fora, ó. Tá? Esfumo para fora, bem com carinho. Uma isca de nada de tinta, ó. Eu vou vir aqui, ó, dentro da narina e na parte arredondada de baixo com uma isca de tinta. Pode fazer até com o pincelzinho filete, tá? Mas aí, mantém um pincelzinho menorzinho próximo de você pra você dar uma esfumada, porque o pincel filete deixa uma marca muito evidente, tá bom? Aqui, ó, eu vou puxar uma listrinha de cá e outra de cá, ó. Puxei, eu vou esfumar pra fora, ó. Ó, eu vou esfumar pra fora, eu deixei um pouquinho mais marcado. Vou limpar o pincel. Vou trabalhar aqui. Posso pegar um pouquinho do areia, venho aqui, ó, acima dessa linha que a gente colocou, ó, e eu vou reforçar a iluminação aqui, ó. Deixa eu ver se a câmera tá pegando direitinho, que às vezes tá muito longe. Não, acho que tá no bom tamanho, tá? Aí, agora, gente, eu preciso, é, marcar um pouquinho aqui, ó. Ó, vou pegar pouca tinta, vou limpar no canto do pouquíssima tinta, quase nada de tinta. Eu venho no dedo, ó, e eu limpo todo o excesso de tinta, tá? E eu vou vir aqui, ó. Tá muita tinta ainda no pincel, ó. Que eu vou sombrear aqui, ó. Essa regiãozinha, ó. Como tem pouquinha tinta no meu pincel, eu venho várias vezes pra me conseguir. Com o pincel filete, um pouquinho do marrom, eu sombrei um pouquinho abaixo e com um pouquinho de branco de nada no pincel, eu tô iluminando somente a pontinha aqui, ó. Com batidinhas, bem pouquinho de branco. Gente, eu vou preencher, ó, essa parte branca do olho, ó. Com o pincelzinho filete, porque o espaço ele é pequeno. E eu vou preencher também, pode ser com a tinta mais diluidinha. Tá? Vou preencher a parte interna da boca também, que ela é bem pequenininha. Ó, já tinha começado aqui. Ó, bastante atenção, porque é um espaço muito pequeno. Ó, vou pôr um pouquinho nesse cantinho do olho aqui, ó. Só um pouquinho. Vou pegar um pouquinho do cinza, pode ser o cinza lunar ou cinza normal, tá? Uma isca de nada, uma sujeirinha no seu pincel, e eu vou vir nessa parte de cima aqui, ó. Próximo à pálpebra, venho nesse cantinho aqui também que eu pus, ó. E eu coloco uma isca de nada de cinza, tá? Só pra quebrar um pouco o branco. Provavelmente, talvez nem apareça na câmera, mas faz toda a diferença, tá? Se você não tem o hábito de usar, experimenta. Tá? Feito isso, depois a gente vai fazer o olho, a boca, agora a gente vai dar continuidade no cabelo. Antes disso, ficou a manga da blusa dela que tá aqui por baixo, ó, pra gente tá fazendo, tá? Então, a manga a gente usou azul mar, azul petró, azul turquesa, né, e azul hortência. Então, vamos lá. Com azul mar, eu vou começar aqui, ó, bem próximo do cabelo, coloco e puxo. O espaço, ele é bem pequeno, tá? Nessa pontinha aqui que sobrou, eu vou limpar bem o meu pincel, eu vou colocar o azul hortência, que é o azul mais claro. Ó, se a manga, ela tá saindo pra fora, né, então vai ter um pouquinho de iluminação aqui, tá? com o azul mar, eu vou, azul gordo, azul turquesa, que é o azul mais escuro, eu vou preencher essa aberturazinha que tem da blusa, tá? Com a sujeirinha que tá no meu pincel de azul turquesa, eu vou colocar aqui, ó, sombreando abaixo do do cabelo, tá? com o canto do pincel, ó, eu faço isso aqui, essa parte aqui assim, aqui vai ter um pedacinho que vai ser laranja, faço com o pincelzinho bem pequenininho, que é a parte do babadinho da manga, tá bom?